Música Sétimo mês, Mariana, sinos e afins, Filjan. Os rasgueios e campanelas, na introdução, representam o badalar dos sinos das igrejas seculares de Mariana, anunciando a chegada de nosso rebento. A mamãe Rosana simplesmente adora. Boas novas ressoam no ar das gerais, transcende as montanhas de Minas e se misturam a outros sons, lugares, pessoas, tendências e linguagens. Vida em movimento e fusão. Música 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 Música